Quando eu vejo a imagem de Nelson Piquet conduzindo o Rolls Royce de Bolsonaro, só me vem à mente uma imagem, o cocheiro da morte. Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia, do estado de bem-estar social e contra o fascismo, alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, o racismo estrutural do Brasil falou esta semana pela voz do campeão Nelson Piquet. Aliás, não poderia ser outra voz, talvez a voz de Alba Ramalho, de Fagner, talvez a voz de celebridades populares que tinham a obrigação de estar ao lado de quem defende o povo e não de quem defende a morte. Mas, como disse Alba Ramalho numa frase que ninguém nunca falou, sábia, ela disse, cada um tem um presidente que merece. O racismo estrutural levou Nelson Piquet a se referir a Lewis Hamilton, a um piloto, como aquele neguinho, o neguinho. É uma frase racista, talvez comum no dia a dia de Nelson Piquet, porque afinal de contas quem é Nelson Piquet? Motorista, condutor das grandes corporações automobilísticas, do esporte mais elitista, um dos mais elitistas de esportes, a corrida de Fórmula 1. Quem é que pode praticar esse esporte? Quantos brasileiros podem praticar esse esporte? É um esporte de elite. É o esporte que ele escolheu pra ele. Então não poderia ser de outra forma. Ele está estreitamente ligado à classe social, ele que está rico, estreitamente ligado à classe social que pertence à casa grande e que se refere aos pretos como neguinhos. Ah, aquele neguinho, chama aquele neguinho aqui pra trazer. Fala pra aquele neguinho trazer uma limonada. Fala pra aquela neguinha fazer um bolo de fubá pra nós. É assim que se refere. Isso está entranhado nele. Esse racismo estrutural. Não pode ser de outra forma. E quando eu vejo ele conduzindo o Rolls Royce, com Bolsonaro de pé e ele de motorista, fica claro pra mim, claro, a alienação, a opção de vida que fez Nelson Piquet, em que mundo vive ele. Eu sempre associo Bolsonaro com a morte. Seiscentas e tantos mil mortes por Covid, morrendo asfixiado, sem oxigênio, com Bolsonaro debochando. Tô sem ar, tô sem ar. Vai pro inferno, infeliz. Bolsonaro é a própria morte. E se a morte tivesse um coche, uma carruagem pra ser transportada, ela teria que ter um motorista. E quem se ofereceu imediatamente feliz e alegre pra dirigir a carruagem da morte? Exatamente Nelson Piquet. No filme Drácula e Brainstorm, há uma carruagem do Drácula e é o cocheiro desesperado que dirige a carruagem do Drácula. Só me lembro de Nelson Piquet nesse momento. Com seu racismo, com seu conservadorismo, com sua posição à direita, feliz por estar servindo de serviçal a um pústula que qualquer cidadão que tenha vergonha na cara, que tenha pudor, sequer daria bom dia, sequer estenderia a mão. Quanto mais que arregá-lo nas costas conduzindo seu carro. É o racismo estrutural. Eu não sei o que me choca mais, se ver Nelson Piquet dirigindo o carro pra Bolsonaro, todo feliz e alegre e sorridente, ou se Nelson Piquet, racista, se referindo ao neguinho Lewis Hamilton. É o racismo estrutural. Nós temos em comum, nós que eu digo, todos nós, vocês que me acompanham, uma amiga, uma grande amiga, uma poetisa, preta, brasileira, que eu não vou dizer o nome, pra poupar a exposição pública da individualização desta pessoa. Mas ela me contou a história. O pai dela havia sido nomeado presidente da Companhia Vale do Rio Doce, quando a Vale ainda era estatal. Preto. E lá foram eles, ela menina ainda, pra Itabira, ocupar a casa do presidente da Vale, em Itabira. Chegaram numa sexta-feira de manhã, não tinha serviço, organizaram a casa, se instalaram, o pai dela gostava muito de jardinagem. Na segunda-feira, no domingo já, mas na segunda-feira de manhã, o pai estava no jardim, de macacão, luva, cuidando das roseiras, cuidando das plantas, agachado no meio do jardim, sobre a terra. E chegou o motorista da Vale pra buscar o presidente. A secretária deve ter dito, olha, vai lá na casa do presidente pra ele buscar o novo presidente, vai lá buscar ele. Tá na hora de pegar o presidente. O motorista foi a casa que ele sabia ser da presidência da Vale. Chegou lá, parou o carro, viu aquele camarada agachado de macacão mexendo na terra e gritou, ô negão, avisa aí o teu patrão que eu cheguei pra buscar ele pra trabalhar, tá bom? E o pai dessa amiga, o negão, disse, tá certo. Entrou, tomou seu banho, colocou seu terno e gravata e voltou. E disse pro motorista, muito bem. Entrou, sentou no fundo do carro e disse, pode me levar pro escritório. Vocês imaginem como ficou a situação desse motorista. E chegando lá ele foi demitido, não tenha dúvida. Eu também agiria da mesma forma. Eu não ia querer um motorista desse pra mim. E não ia querer isso numa convivência social. Se deu mal o rapaz por causa do racismo estrutural. E Nelson Piquet vai além do racismo estrutural. Vai ao servilismo estrutural. Vai ao radicalismo de direita. Pondo-se a serviço da morte. Fazendo o papel de cocheiro da morte. Em outubro, com fé em Deus, nós vamos tirar esse cocheiro e vamos nos livrar da morte. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.